Bom dia bebês, bom dia papais, bom dia mamães, bom dia famílias. Hoje a gente está aqui para ter uma aulinha super bonitinha sobre o amor aos pais. Essas pessoas tão abençoadas que nos aceitaram, que nos receberam em suas famílias para que a gente tivesse mais uma oportunidade de evolução. Então vamos fechar nossos olhinhos e fazer uma prece? Vamos! Querido Papai do Céu, abençoe nossas famílias, abençoe especialmente nossos pais e nossas mães, dando muito amor, dando muita saúde e muita luz para nos guiar nesse caminho de evolução. Que assim seja. Vamos começar a aulinha cantando um bom dia bem animado? Vamos? Vamos! Bom dia, mais um dia se inicia, muita paz e alegria no seu coração. Bom dia bebês! Bom dia, mais um dia se inicia, muita paz e alegria no seu coração. Bom dia bebês! Vamos convidar Jesus para iluminar o nosso dia de hoje? Vamos? Então vamos cantar bem animado! Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa, tudo se transforma A tristeza vai e a alegria vem Quando ele passa, tudo se transforma Vem trazendo bênçãos para você e para mim também Olha só o tanto de amor Que Jesus trouxe para a nossa vida O tanto de sementinhas que ele plantou Vamos ajudar nessa plantação? Vamos recolher as sementinhas de amor que ele deixou E vamos plantar? Então vamos! Sem mentinha de amor Lalaia, láia, láia Vem com tanta luz Lalaia, láia Foi plantada na terra Pelo Mestre Jesus Sem mentinha de amor Lalaia, láia Vem com tanta luz Lalaia, láia Foi plantada na terra Pelo Mestre Jesus Então agora que a gente já recebeu Jesus Já plantou as sementinhas dele Vamos escutar uma historinha? Então vamos! Um beijo! Bom dia! Hoje nós viemos falar um pouquinho De umas pessoinhas tão importantes no nosso dia a dia Os nossos pais Os nossos cuidadores Os nossos familiares Jesus nos ensinou a importância do amor aos pais Ele com o nosso maior exemplo de amor Começou a nos ensinar com seus bons exemplos Desde bem pequenininho Junto com seus pais, José e Maria Jesus era uma criança que amava e respeitava seus pais Os tratava com muito carinho e respeito Com os exemplos de Jesus jovem Nós aprendemos que o sentimento de amor ao próximo Respeito, tolerância É exercitado primeiramente dentro da nossa casa Com os nossos familiares Com os nossos cuidadores Família É muito importante, não é mesmo? Seja ela como for Jesus, ele nos ensina Que o amor ao próximo Começa por esses que estão mais próximos de nós Os nossos pais, nossos cuidadores Quem estiver com a gente Pode ser um vovô, uma vovó Um titio, um titio Um irmão mais velho O importante é a gente agradecer pela nossa família Amar e respeitar E a Tia Vânia aqui queria estar olhando para cada rostinho de vocês E eu queria que vocês me contassem Quem é a sua família? Quem cuida de você? Quem te dá amor, te faz companhia? Vamos aproveitar E quem estiver aí do seu lado Vamos dar um abraço bem apertado Com muito amor E a entender, aprender O que Jesus nos ensinou Lá no seu lar simples Com Maria e José Seus pais Ele ensinou Que o amor é que importa Não é mesmo? O amor, o respeito, a solidariedade A harmonia Que a gente cria E aprende primeiramente De um dos nossos mais próximos Oi pessoal, tudo bem? Pois é Vocês conheceram a família de Jesus Não é mesmo? Ah, mas nessa família A família de Jesus A nossa família Não falta amor, não é? Não falta carinho Abraços Beijinhos Então agora Chama o papai A mamãe Se tiverem irmãozinhos Se tiver mais alguém em casa Chama todo mundo Porque agora a gente vai brincar E a nossa brincadeira Lembra uma coisa muito legal Que eu garanto Que tem muita gente com saudade É a nossa andança de trem Da nossa alegria E o nosso trem Vai fazer uma pausa De vez em quando E a gente vai experimentar Algumas coisas legais Vamos lá? Então chama quem estiver em casa Eu vou fazer com Jesus E a gente vai dançar assim Eu vou passear de trem Você vai também Só falta comprar A passagem do velho trem Uhul! Passagem do velho trem Uhul! Parou! E agora Quem estiver perto de vocês A gente vai dar Um abraço apertado Paramos na estação do abraço Ai, que abraço bom! Abraça todo mundo que estiver aí perto de vocês Vamos de novo? Eu vou passear de trem Eu vou passear de trem Você vai também Só falta comprar A passagem do velho trem Uhul! Passagem do velho trem Parou! E agora é a hora do beijinho Quinta e perto de vocês Vamos dar um beijinho? Vamos dar beijinho em todo mundo E vamos continuar nossa dança de trem Vamos lá? Eu vou passear de trem Você vai também Só falta comprar A passagem do velho trem Uhul! Parou! Parou! E agora a gente vai fazer estátua Não pode mexer Fizeram a estátua? Deram conta de ficar paradinhos? Vamos continuar? Eu vou passear de trem Você vai também Só falta comprar A passagem do velho trem Uhul! Parou! E agora Nessa estação Eu vou lembrar uma música Muito legal Talvez os papais E as mamães de vocês Lembrem E a gente vai Dançar Quem quiser pegar os bebês No colo Quem quiser ficar pertinho A gente vai dançar Bem gostoso Só o refrão dessa música Tá? E fala assim Família é amor Ninguém vive só Então faça o melhor Família é amor Ninguém vive só Então vamos juntos fazer o melhor O mundo pequeno O mundo pequeno O amor O amor O calor O valor De viver Com alguém Com alguém Alice é seguro Roda Mestra da vida É amar É cuidar É querer Fazer sempre o bem A nossa andança A nossa andança de trem Nos trouxe Para a nossa família O nosso porto amor Um lugar onde Além de beijinhos De carinhos De abraços quentinhos Tem o nosso A nossa segurança Né? Então Lembrando da família De Jesus E aconchegadas Na nossa família Vamos terminar A nossa aulinha? Um beijo Para vocês Oi Bom dia Agora vamos ouvir Uma música E fazer a nossa massagem Vamos pegar a bolinha Acolher o bebê no colo E fazer aquela massagem gostosa Quem quer paz Onde for Quem quer sentir Um bom amor Vai ter que na família Lápida Não há melhor educação Que no exemplo Que se dão No ar Você revela Seu valor Amor Amor A sua vida E a vida Que germina Pequenina Na barriga Que virá A sua vida E a vida Dos vencidos Que sem lágrimas Não querem Mais viver É bem simples assim É bem simples assim Amém Amo Amor Amor Isso foi Ale A verdade da luz Floreceu em orar E você terá em nós Coração pra orar Quem quer a paz por onde for Quem quer sentir lembrado Vai ter que na família lapidar Não há melhor explicação Que no exemplo que se dão No lar você revela seu valor Amar a sua vida E a vida que germina Pequenina uma barriga Que virá Amar a sua vida E a vida dos vencidos Que sem lágrimas Não querem mais viver É bem simples assim É bem simples assim A lei A lei maior A lei maior Renascendo e amando Cristo foi A verdade da luz Floreceu e ocular E você terá em nós Coração, o amor é que dá Família que nos ouve Família humanidade É vida e paz, amor e paz em nós Família que nos ouve Família humanidade É vida e paz, amor e paz em nós Família que nos ouve Família humanidade É vida e paz, amor e paz em nós Fecha a janelinha dos olhos E abrando o coração Deixa Jesus entrar Pois ele é nosso irmão Papai do céu, muito obrigado pelo ensinamento de hoje Que nós possamos colocar cada vez mais em prática E fazemos, conhecemos melhor a nossa doutrina E amarmos uns aos outros Que é sim, seja Vamos lá Tralalalalala Tchauzinho amiguinhos Tralalalalala Tchauzinho vamos dar Tralalalalala Tchauzinho amiguinhos Tralalalalala Tchauzinho amiguinhos Tchauzinho amiguinhos Beijo até semana que vem Tchauzinho amiguinhos Tchauzinho amiguinhos